Olá, estamos de novo aqui. Espero que todos bem, né? Eu tô um pouquinho rouca, mas vou gravar pra vocês assim mesmo, porque eu tô esperando essa rouca dar embora e não vai. E hoje eu vou atender o pedido de algumas seguidoras que me pediram pra fazer esse gráfico aqui da Nossa Senhora, né? Se você por algum motivo tá indo embora, né? Por algum motivo até religioso, eu te entendo perfeitamente, tá? E eu te aguardo no próximo vídeo. Mas você que vai ficar aqui comigo, nós vamos aprender, tá? Vocês que pediram. Eu vou deixar o gráfico aqui pertinho pra você poder... poder ver, né? Tirar um print aí pra você fazer. Esse gráfico não é meu, tá? Esse gráfico aqui me passaram pra poder fazer. Eu perguntei às meninas, né, quem que tinha feito essa santa primeiro. E elas me passaram que... que sabem que foi a Marquesênia que... Bom, espero que eu esteja falando o nome dela certo. Que fez, né? Então, eu quero dar todo o crédito a ela, tá? Só tô fazendo a pedido, ok? Então, vamos lá. O que que eu preciso? Eu preciso... é... 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 eu vou fazer... é... o manto dela com a miçanga clara. Por quê? Porque se eu fizer com a miçanga escura, que é essa... na verdade, é essa daqui que você tem que... que usar no manto. Mas como a parte... essa parte aqui central é preta... Se eu fizer aqui no vídeo pra você... o azul escuro com o preto, você não vai ver direito, tá? Então, eu decidi fazer o manto dela dessa cor. Só por causa do vídeo mesmo. Mas você vai fazer dessa cor aí na sua casa, tá? Porque senão não vai ficar... é... certinho. Certo? Então, bora lá. Eu vou precisar do azul escuro, que no caso eu vou usar o claro. Vou precisar do verde pra fazer a bandeira. Vou precisar... é... do amarelo também pra bandeira. Aqui no meio... Aí eu vou pegar e vou passar a minha agulha agora dentro da que eu coloquei agora, ó. Tá vendo? Elas vão ficar, ó, uma em cima da outra. Mas dá pra fazer com a outra linha também, tá? De repente, você não encontra e você quer fazer, você tenta fazer. Mas fica um pouquinho mais difícil. Agora, eu venho aqui na segunda miçanga, ó. E vou entrar novamente, ó. Vou entrar dentro dela pro meu lado. E eu vou entrar na de cima que eu acabei de colocar pro outro lado, ó. pro lado externo, do meu peito pra fora. Se vocês ouvirem alguns barulhos aí... O pessoal tá começando a arrumar a pista aqui na frente de casa. E aí, talvez vocês escutam alguns barulhos, tá? Então, recapiando aqui. Graças a Deus, que tava cheio de buraco a minha rua. Ó, uma miçanga. Entro na próxima miçanga que eu coloquei embaixo, ó. Venho pro meu lado, ó. Puxei pro meu rumo. Tentar falar assim, pra ver se vocês entendem direitinho, tá? E aí, a de cima, eu vou colocar ao contrário. Eu vou passar dentro dela, pro lado externo. De mim pra fora, ó. Tá vendo? Não é difícil. E aqui, eu vou colocar quatro miçanga. Já coloquei três, vou pôr uma. E agora, a gente vai começar a fazer logo a bandeirinha. A bandeirinha, a gente vai colocar cinco verdes, desse mesmo jeito. Ó. Agora, nós vamos colocar cinco verdes. Ó, um. Calma aí. Ó, um. Entro dentro dela. E saio lá do outro lado. Pera aí. Entro aqui. E saio lá do outro lado. Pera aí. Se você não entendeu, até nós terminarmos aqui essa carreirinha, você vai entender a técnica, ó. Coloquei uma verde, ó. A segunda verde, entro pro meu lado. E eu vou puxar. Cuidado que ela enrosca, tá vendo? E aí, eu vou passar dentro dela, pro meu lado externo. É só isso. Você aprendeu isso, agora é só seguir o gráfico. Não tem... Muito segredo, não. E seguir o gráfico... Tem uma pessoa que fez diferente. Ela fez, ao invés de fazer assim, no gráfico, ela fez assim, ó. Ela fez assim e foi fazendo. Também deu certo. Pera aí que eu enrolei tudo aqui. Ó. Passei do meu lado pra fora. Acho um jeito aí de você segurar. Pra você não deixar as miçangas caírem. Tem que até ficar dando uma olhada no meu lado, se ele não vai se desfazer. Ó. Vamos pegar a próxima. Ó. Vem aqui... Pro meu lado. E vou... Ó. Pra fora. Volta aqui. Vou pra fora. É um pouquinho difícil fazer e gravar. Quando você estiver fazendo aí, ó. Sem gravar. Aí vai ficar bem mais fácil e mais rápido, ó. Venho aqui pro meu lado. E aí eu vou pôr pra fora. E eu vou costurar, ó. Dentro da que eu acabei de colocar pra fora. Pronto. Coloquei cinco verdes. Agora, nós vamos colocar três azul. Até eu chegar aqui, ó. No preto, tá? Ó. Primeira. Entro pro meu lado. E vou pro lado de fora. Coloco mais uma. Eu entro pro meu lado. E vou pro lado de fora. Esse vídeo, gente, vai ter continuação, tá? Quando der aqui um tempo bom aqui, que... Eu sei que não vai travar lá pra mim pôr no YouTube. Eu vou parar. E vou continuar. E vou colocando os vídeos na sequência lá no canal pra vocês, tá? Agora, quando eu cheguei aqui no preto, eu vou colocar quatro miçangas pretas. Então, vamos lá. Uma de cada vez, tá? Não é as quatro de uma vez, não. É uma por uma, igual a gente colocou aqui. É um trabalho demorado, paciçoso. Ó. Coloco uma. Venho aqui, ó. Coloco dentro daqui, que tá embaixo. Tenho que segurar aqui, tá, gente? No início, não tem jeito, não. Ó. Ponho pra cima. Vou segurar aqui de novo pra me puxar a linha. Senão, sai tudo fora do lugar. Aí, vocês vão brigar comigo. Aí, vamos colocar mais uma preta. Ó, de fora pra dentro. E agora, de dentro pra fora. Ó, tá vendo? Vai enrolando as primeiras. É assim mesmo. Só vai dar trabalho a primeira carreirinha que você fizer. Da segunda em diante, você vai ver o tanto que já é mais fácil, tá? Porque aqui a gente não tem onde segurar direito. Mas vai dar certo aí. Ó. Vamos colocar mais uma. E quando eu colocar aqui as quatro pretas, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Então, são três azuis, cinco verdes e quatro azuis, tá? E aí, eu vou parando aqui um pouquinho pra não ficar muito extenso. Bom, a técnica é essa aqui, tá? Aprendeu a técnica, você vai seguir no gráfico e você vai dar conta, ó. Pego uma miçanga, ponho pro meu lado. E volto na miçanga que eu acabei de colocar, ó, pro lado de fora. Agora, nós vamos fazer a bandeirinha do outro lado. Pra isso, eu vou colocar três azuis. Uma. Do lado de fora. E quanto mais fina a linha, mais a gente enrola. Então, vai fazendo devagar. Aí, eu já... Eu enrolo, eu engancho aqui na mesa. É uma coisa. Um dia eu chego na perfeição, né? Ou não. Sei lá. Vamos lá. Vamos puxar aqui. Vai pausando o vídeo e fazendo junto comigo, tá? Que a gente termina junto. Ó. Passo pra fora. Deixa eu ver quantas eu já coloquei. Coloquei duas, preciso de mais uma. E aí, eu já vou colocar cinco verdes, tá? Ó, coloquei três azul. Agora, você dá uma pausa aí no vídeo e coloca cinco verdes. Uma de cada vez. Cinco verdes. Bora lá. Pronto. Nós já colocamos, né? Cinco verdes. E agora, aqui no finalzinho, pra concluir, nós vamos colocar quatro azuis. Uma de cada vez, tá? Então, eu quero que você pausa de novo o vídeo. E faça as quatro aí, devagar, sem correria. Porque, de repente, você não consegue me acompanhar, ou eu tô indo muito devagar pra você. Então, pausa aí o vídeo um pouquinho e coloca as quatro azuis, tá bom? Pronto. Nós terminamos, né? A parte mais difícil que eu acho é essa. Bom, vamos fazer uma coisa aqui agora, pro nosso trabalho ficar mais firme. Ó, a minha linha tá saindo nessa miçanga, eu vou passar nessa de baixo, ó. E vou passar em todas as miçangas. Até eu chegar lá na frente, ó. Ó, somente passar a linha por dentro, pro meu trabalho ficar mais firme. Vamos fazer esse aqui. Eu não sei se as meninas fizeram, tá? Eu não sei se a criadora dela fez. Mas eu vou fazer pra mim ter mais segurança no meu trabalho. Ó, passei por dentro de todas. Agora, eu vou passar por dentro de todas da camada de cima também. Tá bom? Ó. Vou passando aqui, ó, até eu chegar na última. Sem miçanga, só com a linha. E eu cheguei de novo, ó, no mesmo lugar que eu estava. Fazendo assim, esse trabalho vai ficar mais firme, ó. E vai ficar mais retinho. Tá bom? Olha só. Bom. Eu estou assim, né? O meu gráfico é assim. Mas, tá vendo aqui embaixo que faltou duas carreirinhas? Eu já vou fazer elas, tá? Eu vou fazer elas. Então, eu tenho que começar, ó, na primeira, segunda, terceira, na quarta. Eu vou passar aqui, ó, uma, duas, três e quatro. Eu tenho que começar aqui na quatro. Certo? Então, entrei na quatro. Pra você não errar o lado, é do lado que tá tudo azul, ó. Então, eu vou contar uma, duas, três, quatro. Aí, aqui, eu vou começar o meu trabalho do jeito que nós estávamos fazendo. Ó, nós estamos essa de baixo aqui. Tô mostrando o gráfico, eu não sei se tá saindo bom aí pra vocês, gente. Tá muito pequeno esse gráfico, né? Eu não consegui imprimir maior. Ó, então, nós vamos colocar aqui agora. Coloquei uma, ó, vou passar na, na de baixo, na minha quarta, pra fora. Ó, ela vai ficar assim, tá? Eu passei pra fora, né, gente? Não é pra fora, é pra dentro. Mas eu já passei, mas vai dar certo, ó. E agora, eu passo daqui pra lá. Vai dar certo do mesmo jeito. Só que não pode fazer as outras assim, porque dá errado, tá? Só a primeira que eu fiz, vai... Deixa eu ver se vai dar certo. Não vai dar certo. Deixa eu voltar. Pera aí que eu vou voltar. Pera aí. Aqui, ó, retirei a bolinha. Ó. Cadê ela? Ela tem que ficar em cima, né? Tá, gente, eu sei que é que eu tô fazendo errado. Tô fazendo um negócio errado aqui. Eu vou colocar a miçanga na... Tem que ficar na quarta, em cima da quarta. Mas pra ela ficar em cima da quarta, eu tenho que passar a minha linha até a terceira. Pronto. É que eu fiz errado aqui, ó. Passei aqui, tá saindo a minha linha na terceira. Aí, agora, eu vou colocar a miçanga. Coloquei a miçanga, ó, vou passar dentro da quarta, de fora pra dentro, dentro da quarta. De fora pra dentro. Aí, agora, eu vou passar dentro da miçanga que eu acabei de colocar. Aí, vai ficar em cima da quarta. Espera aí, eu tô com a mão na frente aqui, eu preciso firmar ela, tá? Ó. Tá certo? Então, vamos concluir. Ó, vamos pegar mais uma. Vamos passar aqui. Eu vou puxar. Ó, passei dentro dela. Tá vendo que a técnica é uma só? Não tem... Não tem como você errar se você aprender a técnica, ó. Vou colocar a próxima miçanga. Agora, eu vou colocar a miçanga azul até eu chegar lá na preta, tá? Ela com azul escuro, ela fica maravilhosa. Vocês entenderam por que que eu tô fazendo azul claro, né? Tô fazendo azul claro porque, senão, aqui no vídeo não ia aparecer pra vocês. Ó, vamos pegar mais uma. Ó, passei na próxima miçanga. E eu vou ter que dar um jeito aqui, que eu não sei o que que eu tô fazendo, que eu tô enrolando ali, aqui na mesa. Ó. Vamos lá. Ó, passei dentro da miçanga. Que eu acabei de colocar pra fora. Vamos pôr mais uma. Ó. E isso eu vou fazer até chegar aqui no preto, tá? Até chegar aqui na última miçanga aqui. Vai fazendo aí. Pausa de novo o vídeo. E vai colocando uma por uma até a gente chegar aqui no preto. Pra gente colocar a preta, tá? Olha eu enrolando. Isso aqui vai acontecer com você também. Não se preocupa não. Isso é normal. Pronto. Terminei aqui. Agora nós vamos colocar preta, tá? São quatro miçangas pretas, ó. Seguindo essa daqui, ó. Uma. Bom, você tá me perguntando. Eu tô fazendo com... Eu não sei se eu falei. Já vou falar de novo se eu falei. Eu tô fazendo com miçanga Jablon X 9 barra 0. Eu tava aqui pensando. De repente, você que vai tentar... Ó, gente. Tô fazendo a mesma técnica. Vou colocar uma por uma. Completar as quatro pretas. Pra você que vai fazer com a de segunda linha. Você escolhe todas de um tamanho só. Porque a de segunda linha tem 9 barra 0, 10 barra 0. E assim sucessivamente. O que você tem que fazer? Você tem que selecionar todas de uma numeração só. Tá bom? Pra dar certinho. Essa... Essa miçanga preta que eu tô usando. Ela não é Jablon X, tá? Mas ela é 9 barra 0. Então, ela deu certo com a Jablon X. E essa miçanga dourada. Eu tenho ela há muito tempo. Esse pacote é da Aquarela. Eu fiz errado aqui essa aqui. Vou ter que voltar, tá, meninas? Enquanto eu volto, vou conversando aqui. Eu tenho ela há muito tempo. Aí você vai me perguntar, aonde que eu encontro? Eu não sei. Tem muitos anos. Eu nem morava aqui nessa casa aqui ainda. E olha que eu já tô morando aqui, eu acho que uns 5 anos. E eu... Eu não sei aonde eu comprei. Eu não sei quanto que foi. Não sei. Sei que foi aqui em Goiânia. Mas eu nunca mais vi esse pacote. Então, se você não tiver a dourada, sabe o que você vai fazer? Você vai colocar a amarelinha. Deixa eu pegar uma melhorzinha aqui. Você vai colocar a amarela onde a gente vai colocar a dourada. Porque vai ficar bom também, tá bom? Não deixa de fazer não, você que quer fazer. Mas de repente lá na casa das miçangas, eu não me recordo se eu vi, mas posso ver essa semana, se eu for lá. Eu dou uma olhada e falo pra vocês, tá bom? Olha, eu terminei aqui. Agora eu vou colocar o azul. Vou colocar o azul até eu chegar aqui. Eu tô falando com vocês aqui e o celular desligou. Vamos voltando aqui. Como eu tava falando pra vocês, você vai completar de azul agora aqui até aqui, ó. Tem que ficar 3 igual ficou pra cá. 3 aqui, ó. Aí tem que ficar 3 aqui. Então, você vai fazer até aqui, ó. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? De uma por uma, ó. Vem por baixo. Olha só como tá ficando mais fácil de fazer, ó. Fica mais fácil de segurar, ela vai ficando mais durinha e fica mais fácil, ó. Ó, põe pra cima. Pronto. Vai colocar 9 agora. Dá uma pausa novamente aí, que eu vou fazer as minhas 9 aqui e você faz as suas aí e a gente vai fazer o restante aqui agora. Faz 9. Pronto, coloquei as 9. Agora aqui embaixo, ó, ainda falta um pedacinho, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou entrar aqui, ó, dentro da segunda. E vou passar até eu chegar aqui, ó. Somente dentro dessas, até eu chegar na pretinha. Pronto. Cheguei aqui na última azul. Agora, eu vou colocar uma preta. Deixa eu pôr as miçangas pra cá. Vou colocar uma preta. Vou passar dentro da primeira preta. Ó, deixa eu chegar mais perto. De fora pra dentro, do mesmo jeito. Agora, de dentro. Ó, de dentro pra fora, pra ela ficar em cima da outra pretinha. Vamos colocar 4. Bom, esse vídeo aqui foi pra mostrar pra você a base dela, tá? Que dá, que a parte mais difícil de fazer é só isso aqui. Fez isso aqui, o restante... Vocês conseguem direitinho, tá? Que a parte mais difícil é só o começo aqui. Esse vídeo aqui, daqui a pouco eu já vou acabar aqui e já vou postar pra você ir fazendo. Vai fazendo a base. O próximo vídeo a gente vai fazer o corpinho. E, no outro vídeo, a cabeça e a coroa. Então, eu vou postar em 3 vídeos. Não briga comigo, não. Vou fazer a playlist. Você pode já abrir na playlist, tá? A playlist vai estar escrita Nossa Senhora Aparecida. E aí, lá nessa playlist, você já assiste um vídeo atrás do outro. Não precisa você sair de um vídeo e nem de outro, tá? Vou deixar na descrição do último a playlist. Aí, você abre. Mas, vai fazendo aí. Essa é a base dela, tá? Nós vamos continuar mais um pedacinho aqui. Olha só o que eu já fiz aqui, ó. Olha só. Olha o que eu consigo fazer. E aí, tem que ter maior paciência pra desenrolar. O ruim de trabalhar com essa linha fininha, é que ela enrola muito. Eu vou desenrolar aqui. Pronto, já desenrolei minha linha. Bom, eu já vou passar pra cima agora. O que que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui, ó. Vou costurar aqui, ó. Dentro da pretinha, de cima. Tanto faz pra um lado ou pro outro. Vou costurar na próxima. Até eu chegar no lado preto, que a parte de dentro, pra fazer a parte de dentro. E eu vou usar as minhas miçangas douradas pra fazer a coroa e pra fazer esses detalhes aqui e o cinto dela, tá? Acho que é o cinto, né? Não sei, gente. Eu não... Mas, eu acho que é. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, né? Seguindo lá o gráfico, eu coloquei 12 azuis, 4 pretas e 12 azuis, tá? Seguindo o gráfico aqui, ó. Tá? Eu vou pular a base aqui, vou pular a próxima e vou seguir a outra, ó. A de cima. Conta uma, duas, três, começa na tecida. Comecei essa, que é só isso. Que é colocar as miçangas aqui na linha. Então, vamos subir aqui pra próxima e nós já vamos começar a fazer a bandeira na roupa dela. Então, vamos puxar aqui um pouco da linha. Se você quiser deixar, assim, um tanto de linha bom, pode deixar. Eu dei um nó, tá vendo? Pra não perder. Aqui, ó. Eu dei esse nó pra não... Pra as miçangas não caírem. Tem dia que mesmo com o nó, eu deixo tudo cair. Então, vamos lá. Então, o que que eu vou fazer? A técnica é essa daqui, ó. Peguei uma miçanga. Vou passar de fora, ó, pro meu lado. Do lado externo pra mim. Dentro da primeira. A linha que eu tô usando, gente, é a 020, tá? Foi um pouquinho difícil de encontrar aqui onde eu moro. Mas, eu tive que dar um jeito de arrumar ela. Cadê ela? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. 020, tá? Porque ela é mais fininha. Porque a gente vai passar várias vezes dentro de uma miçanga só. E, de repente, a outra vai ser difícil. Foi bem baratinha aqui, ó. Foi R$3,50. Vem 100 metros, tá? Tá? Tá?